Oi, 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 oi! Eu sou a Sheila Ferreira Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer uma peça para menino, né? Roupa para menino é tão difícil, né? De a gente achar por aí, né? A gente que trabalha com vendas de roupas pet, então a gente sempre está à procura de roupas para meninos, né? De menina sempre tem um monte. E olha só que belezura, gente! O nosso suéter masculino, agora para o inverno mesmo, para os nossos princesos, para os nossos príncipes de quatro patas arrasarem com estilo. Olha só que maravilha! Que lindo, gente! Vocês estão estranhando que eu não trouxe a minha Sofia para modelar, gente? A minha Sofia, ela está igual um pano de chão, está toda suja. Por quê? Porque a gente está... Não sei quando que vocês vão assistir esse vídeo, né? Porque eu posto lá sempre bem adiantado. Mas nesse exato momento a Sofia está impossibilitada de gravar vídeo, porque ela está muito suja e o pet shop não está vindo buscar elas para dar banho, né? Por causa do coronavírus. Mas é só uma fase. Então, por isso que eu estou gravando os vídeos sem ela aqui. Mas o nosso manequim consegue mostrar para vocês certinho como que vai ficar a peça, né? Então, olha só! Então, a gente vai estar fazendo essa peça aqui hoje aqui no canal, gente! Vamos lá fazer a nossa peça. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreve e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e meu Instagram particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Roda a nossa vinheta aí! Então, tá aqui os moldes que a gente vai usar, né? Os materiais que a gente vai usar para a gente fazer a nossa peça suéter masculino. Você vai precisar de um botãozinho Rita, ok? Um botãozinho só, tá? E os moldes, né? Aqui a gente está usando a soft, tá? Soft, frente, costa, soft. Manga, gola, parte da frente, né? Essa parte da frente aqui. Peitilhos, filete em piquê. Aquela malha que a gente faz a roupa polo, a camisa polo, tá? É um piquê. É malha piquê, tá? E a gente vai usar punho de ribana, ribaninha, tá? Listrado assim, tá? Então, é isso que a gente vai precisar. Vamos aos moldes agora. O tecido é esses aí, tá? É soft, malha piquê e punho de ribaninha, tá? Ribaninha, que ela não laceia muito, tá? Então, dá preferência para essas cores listradinhas assim, tá? Fica show de bola. O piquê também dá preferência para listrados. Temos assim também, ó. Esses punhozinho, né? Punho piquê que eles falam, ó. Tá? Dá preferência para esses listrados assim, tá? É tipo uma lãozinha, né? Então, vamos lá. Aqui a gente tem a frente, que é o soft, né? Uma vez dobrada, tá? Aqui a gente tem as mangas, que é piquê, duas vezes. As costas, que é soft, uma vez dobrada. Gola, duas vezes. Aqui tá uma vez, aqui tá outra vez, porque eu entretelei, tá? Para deixar mais grossinha, eu passei entretela, tá? Você pode passar entretela. Caso você não queira entretelar, não é necessário. Eu acho melhor, tá? Para esse estilo de roupa, eu acho melhor, tá? Isso aqui é a parte da frente ali, aquele triângulo da frente, tá? Para dar aquele ar que tá com uma polo embaixo, né? Então, uma vez dobrado. E até aqui, onde o molde tá acenando ali, você vai fazer um corte, ó. Que é onde a gente vai colocar o peitilho, tá? Os peitilhos, tem o peitilho dois, que é mais larguinho, eu entretelei também. Por isso que ele tá maior, tá? Por isso que eu cortei maiorzinho, porque eu entretelei, né? Então, a gente tem que fazer um acabamento. Eu cortei maiorzinho, tá? Por causa disso que eu cortei maior. Então, peitilho dois, né? Entretelado, eu passei entretela, vou mostrar pra vocês. Passei entretela só de um lado, tá? Porque depois a gente vai dobrar ele assim, né? Esse vai ficar assim. Então, peitilho dois, uma vez dobrada, tá? Se você for passar entretela, você faz maiorzinho, tá bom? Pra depois você conseguir fazer a limpeza. E peitilho um, uma vez dobrado, também passei entretela de um lado, tá bom? E esse aqui é a gola, aquela gola em V. A nossa gola que a gente vai fazer em V, tá bom? Então, duas vezes, tá? Duas vezes, tá? Eu também separei aqui alguns pedaços de ribaninha, pra gente tá colocando na manga e na cintura, tá? E aqui, um pedaço de piquê, pra gente tá fazendo um acabamento em friso na gola, depois de costurado. Pra fazer um acabamento perfeito, né? Já me pediram pra mim fazer um curso só de acabamento perfeito. Gente, é só prestar atenção aqui, não precisa fazer curso não, tá? Então, o acabamento, quem vai definir é vocês, né? E isso, com o tempo, vocês vão conseguir fazer o acabamento perfeito. Não precisa se preocupar, tá bom? Pega a dica, as dicas que eu dou aqui. No YouTube tem bastante gente que dá dica legal, não precisa você pagar um curso só pra isso. Tá bom, meus amores? Então, vamos fazer a nossa peça, então, meus amores? Vamos lá, então. Tá? Vamos começar passando... Vamos começar fazendo a pré-costura, né? Vamos passar a ribana na manga, vamos fazer a pré-costura aqui, ok? Vou guardar os filetes aqui, depois a gente usa e vamos começar com a nossa pré-costura. Vamos passar filete nas mangas, ok? Ribaninha nas mangas, tá? Costume de falar filete. Ok? Vamos passar ribana aqui, tá? Ribaninha. Ó, você vai dobrar aqui e vamos passar. Tá? Bora lá. Dá uma leve puxada, tá, pessoal? Esse é o nosso suéter masculino, manga longa, tá? A manga comprida. Vocês vão ver o charme que fica. Aqui, passamos, né? A nossa ribana, vamos cortar o excesso, nossa ribaninha. Vamos reservar, que depois a gente vai passar na overlock, tá? Pra dar acabamento. Ou você pode passar na zigue-zague, tá? Reservamos. Vamos preparar a nossa gola, então. Vamos preparar a nossa gola. Pegar aquela gola que a gente passou a entretela, né? Colocar a outra que a gente não entretelou aqui em cima, vez com a vez, direito com direito. E vamos juntar as duas, ok? Passar uma costura aqui, ó, de fora a fora. Deixar só embaixo, pra gente tá virando a nossa peça, tá bom? Bora lá. E aí E aí Vamos lá. Aqui vamos cortar o biquinho. E vamos virar a nossa peça. E agora vamos passar um pré-esponto de fora a fora, ok, gente? E uma costura de segurança aqui embaixo para juntar tudo certinho. Então, vamos pegar as nossas mangas, a nossa gola e os nossos filetes e vamos até na overlock, tá? A gola a gente vai passar um overlock aqui, as mangas a gente vai dar uma limpeza aqui com o overlock, né? E os nossos peitinhos nós vamos passar a limpeza aqui ao redor, tá? Fazendo uma limpeza neles. Eu já volto para mostrar para vocês, ok? Tá aqui os filetes, a nossa manga, reserva, e a nossa gola. Reserva também. Reserva também. Agora vamos pegar os nossos filetes aqui e a nossa parte da frente aqui, ó. E vamos pregar esse filete aqui, tá? Os dois, tá? Vamos pregar os dois filetes aqui, ok? Bora lá, então. Vamos pegar primeiro esse. Não interessa o lado, tá? Eu não cuido desse negócio de lado, não. Mas se você quiser fazer com uma gola polo, né? Aí você coloca o maior para esse lado aqui, tá bom? Bora lá. Vem até aqui onde está o corte, tá? Aqui você sai. Mesma coisa desse lado, tá? Vem até onde está o corte. Assim, ok? Agora a gente vai colocar aqui pra dentro. Vamos virar esse filete pra cá. Como é a polo, tá? Ficou assim, né? Vamos virar aqui. Esse aqui você vai dobrar assim. E esse aqui você vai dobrar pra cá. Ele vai ficar assim. Ok? E vai ficar assim. O maior você vai dobrar uma vez pra cá, olha só. E o outro você vai dobrar uma vez, esse aqui no meio, ok? Olha só. Vou mostrar aqui atrás, tá? Esse é o maior. Esse é o nosso peitinho maior, ok? Então, esse peitinho maior, você vai dobrar ele aqui no meio. Assim. E esse menor, você vai dobrar de uma forma que esse maior abrace o menor. Ok? Que eles fiquem do mesmo, na mesma largura aqui, ó. Ó. Que eles fiquem assim. Que eles passam isso aqui. E venham pra cá. Aí vai dar certinho aqui. Aí vai ficar assim. Por enquanto, a gente não vai fazer nada com eles, a não ser juntar aqui embaixo, tá? Pra eles ficarem nessa posição. A gente vai passar uma reta aqui embaixo. Pra eles ficarem, por isso que eu fiz maior. Pra eles ficarem nessa posição aqui, tá? E é isso aqui. Reserva ali. Vamos pegar o nosso... A nossa gola V, tá? Vamos pegar a nossa gola V. Avesso com avesso, direito com direito. Vamos tentar seguir... Aqui. Vamos dobrar ela pra dentro aqui, tá? E a nossa costura vai ser daqui pra cá, ó. Até vou fazer um corte aqui, ó. Ó. Ok? Então... Tem que ficar assim, ó. É que nem uma fita mesmo. Uma fita... Uma fita... Quando você faz uma fita pra um vestido, ok? Então, é essa forma que você tem que costurar pra fazer a nossa gola V aqui, tá? Então, você vai ter que costurar aqui e vindo pra cá, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, então. Olha só. E quando você abre ela, ela fica assim, ó. Ok? Agora, vamos pegar a nossa gola V na nossa peça. Aqui tá a nossa peça. E nós vamos pegar a nossa gola V aqui, ó. Ok? A gente vai vir pegando a nossa gola aqui. Vai ficar assim. Tá dando pra entender, pessoal? Tá? Vou até colocar um... Aqui, ó. Biquinho com biquinho aqui, ó. Isso aqui é importante, tá? Biquinho com biquinho aqui. Assim e assim. Agora, a gente vai passar uma costura aqui, juntando a nossa gola V com a nossa parte da frente. Não precisa puxar, não precisa fazer nada, tá? Esse aqui é mais um enfeite, tá bom? Aqui, agulha pra baixo, gira aqui. Vai ficar aí. Então, eu vou fazer nada. Vamos lá. 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 Pronto, vamos tirar os nossos alfinetes, essa é a parte mais chatinha, tá gente, depois fica tudo mais fácil, aqui, vamos cortar o excesso aqui, assim que faça um pouco maior para sobrar, caso você erre ali no biquinho, você consegue usar o mesmo, então ficou assim, agora vamos pegar a nossa frente, agora tudo fica mais fácil, a parte mais difícil é essa parte aqui, depois de passar por essa parte aqui, é dois toques, vamos ver o nosso avesso e o nosso direito, agora nós vamos pegar essa parte aqui, tá gente, a gente vai pregar a nossa parte aqui, tá, então, o biquinho é aqui, pegamos aqui, colocamos um alfinete aqui, para o danado não mexer, e vamos vir desde aqui, pregando aqui, ok? Deu para entender? Vou lá de novo explicar para vocês, tá, ok? Tá aqui a nossa parte, nós queremos pregar essa parte aqui, né? Então, a gente vai colocar aqui, biquinho com biquinho aqui, sabemos que aqui é o nosso biquinho, vamos ter que vir, medimos bem o biquinho aqui, colocamos um alfinete aqui, para ele não mexer, e vamos pegar o nosso, nossa parte da frente, juntar a parte do peitinho ali com a parte da frente, aqui em cima, tá? Bora lá! Pula para baixo, gira a peça, e vem até em cima. Pula para baixo, gira a peça, e vem até em cima, e vem até em cima, e vem até em cima, olha só, agora a gente vai até na overlock, para dar acabamento aqui, caso você não tenha overlock, você não precisa, tá? Você só rebate aqui, né? Só passa a costura aqui, rebatendo essa costura aqui, vai ficar show de bola, tá bom? Eu, como vocês sabem, eu gosto muito do acabamento da overlock, então eu passo na overlock, tá? Então, eu vou lá, passar na overlock aqui, e já volto para mostrar para vocês, tá? Já vou juntar aqui também na overlock, tá? E já volto aqui para mostrar para vocês como ficou, ok? Então, aqui eu já arrumei o pedido aqui, passei uma limpeza aqui, aqui passamos a overlock aqui, ficou assim, agora a gente vai rebater essa costura aqui, tá? Para a gente continuar com a nossa costura, com a nossa peça, lembrando que a gente está fazendo a pré-costura, ok? Bora lá! Então, passe... Agora, vamos pegar as nossas costas, a nossa frente já está pronta, a gente vai deixar para despontar o nosso peitilho só depois, quando a gola já estiver na peça, tá? Agora, vamos pegar as nossas costas, agora a gente vai começar a montar a nossa peça. Já fez todo o pré, está ali a manga, peitilho, né? A agola, a frente, está tudo pronto, agora só falta as nossas costas. Vamos ver frente e costas, aqui, frente e avesso. Aqui, a nossa peça, certo? E vamos pregar os ombros, tá? Vamos pregar os dois ombros, aqui certinho, tá? Bora lá, então. Aqui, o ombro pregado, a gente vai na alveloque, tá? Para dar acabamento aqui e já volta também. Aqui, o ombro pregado... Vamos pegar as nossas mangas, agora. Manga tem frente e costas, tá, gente? Frente e costas tem as nossas mangas, como eu sempre digo. Parte mais cavada, frente, tá? Parte mais cavada, frente. Se você fazer, não colocar assim, não vai dar certo, tá? Parte mais cavada, é frente. Bora lá pegar as nossas mangas. Parte mais cavada, é frente e costas tem as nossas mangas. Aqui, outra manga. Parte mais cavada, é frente. Menos cavada, é costas. E aí Vamos lá. Assim. Agora vamos colocar a nossa gola também, né? Pra quando a gente ir no overlock, a gente já faz... Vamos, costura com costura aqui. Vamos fazer um pique. Aqui. Vamos pegar a nossa gola, meio também, vamos fazer um pique. Então, aqui tá um pique, aqui a gente fez o pique, agora a gente vai pegar a nossa gola aqui, tá? Vamos colocar um alfinete. E vamos vir aqui, ó. Ok? Chegou aqui no nosso filete, esse filete que tá dobrado aqui uma vez aqui, a gente vai puxar ele e abraçar a nossa gola aqui, tá? Mesma coisa do outro lado, ok? Vamos embora lá. Vamos lá. Vamos lá. Chegou aqui nesse outro filete aqui a mesma coisa, tá? Você vai abraçar aqui, tá? Você vai abraçar aqui, tá? Você vai abraçar aqui, tá? Aqui vai abraçar só a pontinha ali, ó Esse filete pequeno, o filete menor vai abraçar só a pontinha Esse aqui vai abraçar mais Mas os filetes tem que abraçar a gola, ok? Então, aqui pregamos a gola, tá? Vamos lá passar no overlock tanto a gola quanto as mangas aqui e já voltamos, tá bom? Só um minuto Então, tá aqui, passamos o overlock, deixa eu tirar as linhas aqui Agora vamos passar o nosso filete aqui na gola, tá? Vamos dar acabamento aqui com o nosso filete aqui na gola Antes da gente fechar os nossos lábios e a nossa manga ali, né? O filete, né? Que a gente separou É uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça a nossa gola aqui, tá? Lembrando que o nosso peitilho aqui, ele continua dobrado aqui, né? Que a gente pregou aqui e ainda tá assim, tá, gente? Tá? Agora vamos passar o nosso filete, tá? Dobra Uma vez pra dentro, outra vez pra dentro Você pode passar a viés aqui também, tá? Ao invés de filete do mesmo tecido, você pode passar um viés, tá? Então, aqui você abraça, aqui você abraça a nossa gola aqui, ó, tá? E vamos dando esse acabamento pra ficar um acabamento perfeito, tá bom? Então, bora lá E vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora sim a gente vira aqui o nosso peitinho. Agora sim a gente vira eles. E deixa ele ali pra gente depois despontar, ok? Aqui o nosso... A nossa bola pregada, né? O peitinho aqui, passamos o filete aqui e depois a gente vai despontar. Agora vamos fechar a nossa manga. Aqui, ó. Filete com filete aqui. Costura com costura aqui. E vamos passar a costura até aqui embaixo. Um lado só, tá? Aqui ainda a gente tem que passar filete na barriga, tá bom? Então bora lá. Essa ribaninha na barriga, né? Então vamos fechar esse lado aqui. Vou até na alveloque. Passaram a limpeza aqui. E já volto, tá bom? Aqui, passada a costura aqui. Vamos pegar a nossa ribaninha. E passar aqui na barriga, ok? Bora lá. Dobramos uma vez. Pegamos a nossa peça e vamos passar na barriga. A ribaninha você pode cortar de quatro, tá? Pra peças pequenas. E pra peças maiores, do tamanho seis, de seis em diante, vocês cortam de oito, tá? Tanto aqui pra manga, quanto aqui pra barriga. Por quê? Porque esse de quatro, ele vai dar dois aqui pra manga e dois aqui embaixo, tá? Então, do um até o tamanho cinco, né? Ele dá perfeitamente, tá? Aí se no zero e no um você quiser colocar de três, né? Pra dar um e meio aqui, pode fazer. Senão você pode fazer com essa mesma largura que também tá bom. Ok? Bora lá então. Dá uma leve puxada aqui, tá? Leve. Tchau. 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 Essa peça era a nossa campeã de venda Na parte de roupa pra menino, tá? Ela só perdia pra camisa social Camisa social e camiseta básica Então, gente, agora aqui a gente vai passar um overlock, tá? Pra dar limpeza, tá? E já vem pra fechar o outro lado da nossa peça Aqui, finalizar a nossa peça, né? Fazer os acabamentos Bora lá Aqui, pegado a nossa ribaninha Vamos fechar a outra manga Aqui, tá? Ribana com ribana, costura com costura Agora vamos até lá embaixo, tá? Pra fechar também lá embaixo, tá? Juntando sempre as costuras e a ribana Ok? Aqui junta também, tá? Ribana com ribana Pra dar um acabamento legal Bom, na overlock também Da limpeza aqui Pra gente vir despontar aqui a nossa peça E dar acabamento Ok? Já volto Então, tá aqui Agora, a gente vai Finalizar a nossa peça Ok? Vamos Despontar o nosso Negote aqui E Despontar O nosso peitinho Ok? Bora lá Vamos começar com o nosso Negote aqui, tá? Vamos rebater esse friso Passando Uma postura aqui, tá? Rebatendo ele Pra baixo Ok? Esse friso aqui Que a gente passou A gente vai Rebater ele aqui E Prespontando ele, tá? Depois a gente Desce Prespontando O nosso peitinho Bora lá E Temék O nosso peitinho O nosso peitinho V lecture Vamos rebater o nosso peitinho. Vamos. Passar um aqui, um rebater aqui, até aqui, tá? Mesma coisa aqui. Passar um aqui. Pronto, meus amores. Agora, a gente vai lá colocar o nosso botãozinho aqui e a nossa peça já vai estar pronta, ok? Vou lá colocar o nosso botão e já volto pra mostrar pra vocês como que ficou. Então, tá aqui a nossa peça pronta. Olha só como que ficou a nossa peça. O nosso suéter masculino, olha só. Que lindo que ficou a nossa peça. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amei o resultado. Essa peça, ela vende muito, tá, gente? Se quiser colocar uma gravatinha aqui, vai ficar show de bola. Ela, os nossos bazar, era campeão de venda. Era essa peça aqui, né? Já temos aí várias fotos de clientes nossos que mandavam pra gente, né? Inclusive, essa aqui, vocês estão vendo essa foto aqui, é um cliente nosso lá de Brumenau. Olha só que chique. Ela colocou uma gravatinha, né? A Luciana colocou uma gravatinha no bebê dela. E olha que maravilha que ficou. Olha só que lindo que ficou essa peça. Então, é uma peça que vai vender bastante agora no inverno, gente. É uma peça chique, né? É uma peça de presença. E vai vender bastante agora no inverno. Seus bebês de quatro patas aí, pro pessoal que tem menino, né? Que é difícil achar roupa pra menino. Então, vai vender bastante, né? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Tá bom, gente? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças. Bora fazer muito suéter para os meninos. Aí fica chique, estiloso, né? Então, bora fazer muitas roupas pé. Não tenha medo da crise, gente. Tá difícil pra todo mundo. O segredo é correr atrás. Nós trabalhamos com produtos essenciais. Todo papai e toda mamãe gosta de ver o seu filhinho de quatro patas bem vestido. Bem quentinho. Bem produzido. Então, bora aproveitar aí. Tá bom? Capricha no acabamento. No atendimento. Então, anúncio. Anuncia aí no Facebook e Instagram. E bora vender muito, gente. Porque o sucesso de vocês também é meu sucesso. Tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Amo vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijos, tchau. Fica com Deus, tchau.